Salve, salve, tropa! Tudo bem com vocês? Se você tá procurando palpites certeiros pra tá fazendo aquela fezinha e tá colocando um dinheirinho no seu bolso, você tá no lugar certo, meu parceiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês os melhores palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa quinta-feira, dia 6 de junho. Além de várias dicas e apostas personalizadas e o nosso bigo com super odds que tá maravilhoso pra essa quinta-feira. Então fica comigo até o final que vai valer muito a pena. Sem mais enrolação, solta logo essa vinheta e sim, bora pro palpites! Tropa, quinta-feira com uma grade de jogos mais ou menos, né? Mas separei 5 bons jogos pra gente trabalhar, todos eles com mais de uma possibilidade como vocês sabem, né? Separei aqui esse jogo do campeonato finlandês, um do campeonato lituânio aí também, um da Copa do Egito, campeonato argentino e um joguinho do campeonato chileno aí, primeira divisão, beleza? Antes de irmos para os nossos palpites, quero só pedir aquela força pra quem já é inscrito em nosso canal. Chega esmurrando o like, deixa o like aí no vídeo, é de graça e ajuda demais o nosso tropa. Se você é novo por aqui ou se já nos conhece, mas não tá inscrito no canal, se gosta das dicas e palpites, se inscreve e deixa aquele likezão também, beleza? A gente começa às 12h30, campeonato finlandês, TPS contra o KPV. Vou tá deixando duas dicas de entrada pra vocês nesse jogo. Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, e pro vídeo não ficar cheio de lenga-lenga, a gente vai direto dos palpites, tá? Pra esse jogo aqui, entre o TPS e KPV, a gente vai na vitória do time da casa TPS pra vencer, ou um jogo com mais de um gol e meio na partida, cotação de 1,22. Dica de aposta personalizada pra esse jogo é mais de dois escanteios no primeiro tempo, mais de um gol e meio na partida e casa pra vencer. Aqui no campeonato lituânio, às 13h, 1h da tarde, os Algides recebem aqui o Trakai, né? Acho mais ou menos assim a pronúncia. Vou tá deixando duas dicas de entrada pra vocês também aqui, rapaziada. A gente vai trabalhar a vitória do time da casa, os Algides, pra vencer o time aqui que em casa dos últimos 10 jogos só perdeu dois jogos aqui, certo? Ainda aí lá no começo do ano, né? Mas é um time bem forte em casa, contra um time que fora de casa é muito imprevisível também, só tem duas vitórias fora de casa, então essa vitória aqui pagando 1,25 tem muito valor. Uma outra dica de entrada pra esse jogo é mais de um gol e meio na partida pagando 1,22. Dica de aposta personalizada aqui é casa pra vencer, mais de um gol e meio na partida e mais de seis escanteios totais. Na Copa do Egito, às duas e meia, o Almar se recebe aqui o Aras Elrodut, algo mais ou menos assim. Vou tá deixando duas dicas de entrada pra vocês aqui, família. A gente vai trabalhar essa vitória do time da casa, a cotação aí por volta é de 1,60 e um jogo com mais de um gol e meio na partida. A cotação por mais ou menos 1,36 a 1,45 aí, beleza? A dica de aposta personalizada aqui pra esse jogo é casa pra vencer em mais de dois escanteios no primeiro tempo. Só isso mesmo. Campeonato Argentino, às 7 da noite, né? 19 horas. O Argentino Juniors recebe o Instituto. E eu vou tá deixando duas dicas de entrada pra vocês aqui. A gente vai trabalhar aqui duas possibilidades a favor do Argentino Juniors, tá? A gente vai começar com esse empate, anula a aposta a favor do Argentino Juniors, pagando 1,22. Ou Argentino Juniors pra tá vencendo um dos tempos, cotação de 1,40. E a dica de aposta personalizada aqui é mais de três escanteios no primeiro tempo. Argentino Juniors pra vencer um dos tempos. E a cotação já passa de dois aí pra gente. E a gente encerra aqui, às 8 da noite, primeira divisão do Campeonato Chileno. O Nublens recebe o Unión Española. E eu vou tá deixando duas dicas de entradas pra vocês, família. A gente vai trabalhar aqui no mercado de gols, duas possibilidades. Ambas as equipes marcam sim como primeira dica, pagando 1,80. Ou um jogo com mais de um gol e meio na partida, pagando 1,29. A dica de aposta personalizada pra esse jogo é menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de dois escanteios no primeiro tempo, mais de um gol e meio na partida e mais de seis escanteios totales. Beleza? E esses foram os nossos palpitos prognósticos dessa quinta-feira. Simbora aí pra o nosso bingo da rodada. Família, o bingo dessa quinta-feira é essa triplazinha aqui. A gente vai com duas apostas personalizadas, tá? Jogo do Zalgiris contra o Ritteriay. A gente vai com mais de um gol e meio na partida e Zalgiris pra vencer. Jogo do Almace contra o Aras. Mais de dois escanteios no primeiro tempo. E vitória aqui do time da casa, né? Almace pra vencer. Além de mais de um gol e meio na partida no jogo do Nublense contra a Unión Española. Totalizando aqui uma odd de 4 e 14, beleza? Rapaziada, só aproveitar e convidar vocês a tá fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram. Onde eu mando várias entradas todos os dias. Inclusive, tô mandando aí desde o começo da semana, todos os dias. Uma lista aí com jogos pra tendência de mais de um gol e meio. E também com jogos aí pra tá saindo um escanteio antes dos 10 minutos. Listazinha que eu mando pré-live lá pra galera. Além de várias dicas ao vivo também, beleza? E é isso aí. A todos uma boa sorte que a gente tenha êxito nas nossas entradas. Muitíssimo obrigado de coração. Até a próxima aí. Valeu! Tchau!